Oi meu Deus, hoje eu vi uma pessoa que eu adoro hoje. Missão completada, Cris, mas agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. O chá de hortelã é muito gostoso. Você não gosta? Eu vou fazer a minha parte. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.